A ideia que me dá é esta, é que é muito importante a dinâmica empresarial e a dinâmica industrial. Eu não vejo a ser feito nada nesse sentido. Vejo pelo contrário. Vejo, continuo a carreter aqui uma opinião muito crítica que tenho em relação aos serviços técnicos da Câmara, nomeadamente de obras particulares, de licença de obras particulares, que não acompanham aquilo que é muita vez a vontade política e que criam obstáculos sistemáticos a quem quer aqui investir e que, de algum modo, contribui para uma realidade negra no conceito de tomar a esse nível em termos de investimento privado. E um autarca, quanto a mim, com competências nestas áreas, deve estar muito atento àquilo que está a acontecer e, pelo menos, dar espaço para ter tempo para analisar o que se passa aqui à volta. E veja-se, ao passo que alguns têm as portas abertas e, quando se vê um investidor, rapidamente convocam reuniões para políticos e técnicos, ao mesmo tempo estarem em sintonia e ouvirem quem são os investidores, aqui há sempre, em tomar, eu não imagino, não há essa articulação entre o poder político e os técnicos. E, depois, criam-se imensas dificuldades, processos que duram anos. Há vezes eu ia para dizer dezenas de anos, pode ser um limite a zero, mas, no mínimo, anos. Anos é dinheiro. E os técnicos, muitas vezes, levantem obstáculos e dizem, faça-se mais, dizem que custa só 5 mil, faça-se mais aquilo, 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil, que, tudo somado, juntamente com as licenças e tudo demais, são valores incomportáveis. E, repare, e é isso, muitas vezes, que quem está com a caneta a decidir e a analisar os processos, se esquece. Porque o dinheiro, o preço do dinheiro hoje, cada vez está mais alto e cada vez é mais difícil investir. E, quando, em vez de se criar em condições, criam-se obstáculos, as pessoas vão-se aqui embora. Vão-se aqui embora e é natural que isso aconteça. E só assim se percebe que investimentos que nós sabemos que poderíamos estar aqui concretizados em tomar, não se concretizaram. E tudo isto tem a ver com estas prioridades, com estas obras. São importantes? Algumas serão mais do que outras. Mas deveria haver, se o dinheiro é pouco, deveria haver, pontualmente, a preocupação de criar riqueza. E essa preocupação, sinceramente, eu não a vejo por parte da atual autarquia.